Absolutamente! Essa área é bem vazia, no entanto, você encontra no chão as demarcações de onde seriam as casas. Então, se você comparar com o mapa da Floresta do Crepúsculo, realmente essa parte está lá, na parte sul do mapa. Nessa visão, do lado direito você pode ver a divisão entre a Floresta do Crepúsculo e a Floresta do Crepúsculo. Aqui dentro também existe um pedaço da Selva do Espinhaço e a entrada para a Dungeon de Zulgurub. Música Música Toda essa região que vocês estão vendo agora, ela se localiza na frente da entrada de Zulgurub. Música 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 Nessa câmera vamos direto para a entrada, vocês vão perceber ali até o portal da Dungeon. Música Música Existem também essas pequenas ruínas que são localizadas ao lado direito da entrada. Música Então, essa parte é a divisão final deste mapa. Essa encosta, ela marca o final de toda a Dungeon. Música Algo curioso que eu encontrei neste mapa, foram três cachoeiras. Estas cachoeiras, elas brotam do nada, como essa que você está vendo. Música Não há um rio fluindo para que saia essa água, elas brotam da montanha. Música Além dessa, existem mais duas outras, que estão localizadas perto de um muro que divide a Dungeon do restante do mapa. Música A próxima área que vamos visitar é uma metade da Barreira do Inferno. Música Música Nessa região, não há nada de muito curioso. Somente as montanhas e as demarcações das estradas no chão. Esses buracos cinzas que vocês veem no mapa, são entradas de cavernas. Música E aqui é o lado do muro que divide a Dungeon. Você pode ver aquele matagal lá dentro, é a Dungeon Zugurub. Música Agora, essa parte cinza na parte inferior do mapa, das montanhas, refere-se a Trilha do Vento Morto, aonde vamos visitar agora. Música A Trilha do Vento Morto é conhecida por abrigar a Torre do Guardião, Karazan, que é uma torre com vários mistérios na história do WoW. E aqui existe mais um mistério. A história do smile, do sorriso debaixo da Torre de Karazan. E existem algumas formas de se acessar esse segredo, de que você consiga chegar aí com o seu personagem. Então você vai ver aqui, que os desenvolvedores do jogo, colocaram um smile, bem embaixo do lugar onde seria a Torre de Karazan. Que está localizada aí, nessa parte mais clara, aonde está o smile. Música Essas demarcações e esses dois quadrados marcam a entrada de um lugar abandonado que existe no local, bem na frente da entrada da Torre. Música E essa demarcação é a entrada para as criptas de Karazan, que se localizam naquele cemitério atrás da Torre. Inclusive, se você não viu meu vídeo de locais secretos, eu visito esse local. Vou deixar o link na descrição. Música Então, esses meus caros, são os segredos por detrás das muralhas que impedem a saída de Zulguru. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe aí embaixo nos comentários qual dungeon você gostaria de ver no próximo vídeo. Dê uma olhada também nas playlists do canal, você pode encontrar algum outro vídeo de segredo como esse. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti